Olá e a paz do senhor tudo bem eu espero que sim porque comigo graças a deus eu já deixei aqui na minha mesa tudo separado para fazermos um bolo super delicioso super saboroso além de ficar cheiroso eu vou usar 4 bananas caturras e vou colocar no meu liquidificador e vou acrescentar 300 ml de leite e vou acrescentar também 100 gramas de açúcar e vou bater tudo vai ficar parecendo um creme uma vitamina mais grossa sabe mais grossinha e agora eu vou acrescentar um copo de achocolatado este copo é o mesmo copo que eu usei para medir o leite e vou acrescentar um copo de trigo fermentado e vou bater novamente misturar bem né é muito importante isso olha como ficou da vontade de comer né e agora eu vou acrescentar sal uma colher dessas pequenas tá ou uma colher de café é a mesma colher pequena aqui na minha cidade e na minha família tudo que é doce que fazemos nós temos costume de colocar um pouco de sal e aqui nesta vasilha eu já coloquei dois ovos e 100 ml de óleo eu já misturei já está bem batido né batido na mão mesmo e agora eu vou acrescentar a mistura do liquidificador e vou misturar bem eles dizem as pessoas falam que quanto mais bate quando começa a aparecer aquelas bolinhas de ar na massa de bolo é porque a massa já está boa né então eu bati bem e coloquei é óleo e trigo na minha forma eu passei o óleo primeiro e depois eu coloquei trigo olha você vê ficou tudo branquinho né e você coloca a massa e leve para assar esta forma minha eu coloco em cima do fogão mas você pode fazer naquela forma que você coloca dentro do forno é a mesma coisa ficou uma delícia faça e e deixe nos comentários o que você achou e muito obrigado pela tua presença e pelo teu joinha tchau